Fala! Eu sou Edu Lardo, cheque seu dedo no canal, eduque meu pai, e hoje a gente vai no show do resenha de como tá aparecendo lá em cima, vai ser muito legal, né, o dedo também tá aqui junto comigo, e vai ter sessão de fotos que vocês também vão ver, mas antes, arrebente o dedo no like, se inscreve no canal, e aperte o dedo no like, e aperte o vídeo de notificação pra receber todos os dedos da mente, então vamos lá! E aí, galera, a gente comprou a faixa aqui, e um chaveiro aqui, tá lá, né, a gente é pra mostrar, tá, e é no Tom Brasileiro, esqueci de falar isso, tá bom? E é no Tom Brasileiro, tá chegando ao ar, eu concordo! E aí, galera, de São Paulo! Quem aí quer que o show comece agora? Então eu vou contar pra vocês um negócio, uma surpresa muito importante, além do show, eu vou gravar um vídeo aqui com vocês! Só que eu vou fazer o seguinte, eu só vou entrar no palco, só vou chegar aí pra gravar com vocês, se vocês gritarem resenha de muito alto! Mas calma, 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 é no três! Um, dois, três! Não sei não, hein, eu acho que tá muito fraco, vamos ver se vocês conseguem fazer mais forte! Um, dois, três! E aí, galera! É, é, é! Nossa, quanta gente, quanta gente! E aí, gente, tudo bem? Obrigado, obrigado Queria agradecer a presença de todos vocês Valeu mesmo Obrigado a presença dos pais, das mães Todo mundo Todas as vezes que eu venho pra São Paulo Eu sou muito bem recebido Então obrigado mesmo Tamo junto E o que eu falei é verdade Vou gravar um vídeo com vocês aqui pro canal Tá bom? Mas antes, antes, antes Eu quero gravar um story aqui pro Instagram Então levanta aí todo mundo Levanta aí geral aí em cima também Todo mundo, todo mundo E vamos lá, hein Vamos mostrar que São Paulo Tem força demais Fechou? Então Faz silêncio Vamos fazer silêncio, silêncio, silêncio Silêncio absoluto E aí quando eu virar pra vocês A gente faz barulho Galera Hoje eu vim fazer show aqui Em São Paulo Valeu, valeu, valeu Muito bom, muito bom E agora sim Vamos lá, vamos gravar o vídeo Só que Vocês sabem Que a maioria dos meus vídeos Eu gravo com um pessoal Certo? Com quem que eu gravo lá? Me fala alguns nomes aí É, vocês sabem muita coisa, né? Vocês acompanham demais Exatamente Eu gravo com um pessoal super legal E eu vou chamar um de cada vez Aqui pro palco Tá bom? Vamos lá A primeira pessoa que eu vou chamar aqui É uma pessoa super legal Uma menina Muito bonita Muito bonita Eu acho que vocês gostam bastante Que é a Virgínia Imagina, imagina Vamos para a próxima pessoa Próxima pessoa é um Moleque Um menino Muito forte Muito bonito Tem pra quem puxar Que no caso É o José 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 Quanta gente Quanta gente Não É sensacional Muito bom E agora vamos continuar Vamos continuar Agora uma menina Quem vocês acham que é Quem vocês acham que é Bom Vamos lá Essa menina é uma menina muito legal também Que vocês gostam bastante Que no caso é Ana Mosco Eu tenho certeza que hoje o show vai ser incrível E agora Não menos importante Uma garota Sem limite Neymi Que vocês gostam bastante também Letícia Olha só Caraca Quanta gente bonita Aí sim Bom galera Agora sim Estamos todos aqui No palco Com vocês E agora chegou o momento De gravar realmente Um vídeo Aqui com vocês Então Vem aqui todo mundo Vem aqui todo mundo Quebrei meu celular de novo Pra variar um pouco É impressionante É Mas então levanta todo mundo aí gente Pra fazer esse vídeo ficar bem legal Aí em cima também Aí em cima nas laterais Isso aí E vamos lá hein Vem mais próxima E 3 2 1 E Ela descarregou Ela descarregou Eu não sei Que você O que você fez Tem bom celular Meu celular Deu problema Olha só Se não é o Resente Resente Seu contão Seguinte O seu canal No YouTube Acaba de se Hackeado Se você quiser De volta É simples É só você Dividir o seu grupo Em dois Diz E aí vocês vão ter Que completar Desafios Que eu mesmo Criei Hahahaha Neném Seu minhãozinho Tá pronto Come devagar Você vai ficar Aprendendo depois Se você não tá vendo Como eu tava dizendo Vocês vão ter que completar Onde desafios Que eu criei Detalhe É sim Eu deixei uma carta Aí onde vocês estão É sim Com colégios Pra vocês se dividirem Em dois tipos Pode estar Em qualquer lugar Aqui Ok Agora Eu tô impressionado Ele rateou meu canal Eu tenho meu canal Você tem sua senha pra alguém? É É óbvio que não Você acha que eu distribuo Minha senha Você deve ser uma foto Direita Resente Porque eu Ficaria louco Não Galera Pode sentar Senta aí Agora Um negócio Que eu preciso ver Ele falou Sobre uma caixa Que poderia estar por aqui Ele falou Que pode estar em qualquer lugar Então Vamos fazer o seguinte Olha se tem Alguma caixa embaixo Aí Da mesa De vocês Alguma coisa Ou aí em cima Não? Aí Aí Ah Eu também Nem enxerga Meu Deus Ok Aham Aqui Temos então Coletes Muito bom Temos colete Do time vermelho E o colete Do time azul Agora A gente precisa Definir os times Como que a gente vai dividir Não tem como Tá Eu vou com você Eu vou com você Ok Ok Então Eu e ela Vamos ser do mesmo time Mas aqui São dois contra três Então Não tem como A gente se garota A gente vai mandar Eu tá Eu tá Eu tá Eu tá Eu tá Então Pega aí Vocês vão ser o time azul E nós vamos ser o time vermelho Ok Muito bem Agora que vocês já acharam os uniformes Estão preparados para o primeiro minigame Sim O nome do minigame é Quem sou Viu? Come o mingau rápido Dá nisso Vá Eu nem comi o mingau Bom Vamos lá O jogo se chama Quem sou É simples Cada time Vai Ter um representante Ele vai sentar na cadeira E Atrás dele Vai aparecer uma personalidade No canal Ele vai ter que adivinhar Quem é aquela pessoa E ele pode pedir dicas Para a plateia Porém A plateia só pode responder Com sim Ou não Por exemplo Eu sou o hacker Mais bonito do Brasil Bom Vence o time Que fizer mais pontos E acertar mais vezes Boa sorte Legal Então ele passou Uma brincadeira Que a gente Conhece Sim Vocês também conhecem Quem sou eu? Sim Legal Ótimo Porque a gente vai precisar Muito da ajuda De vocês Vocês ouviram ele A gente vai poder pedir Dicas Para vocês Para a gente saber Quem está atrás Aqui Só que vocês não podem Falar quem é Não pode assoprar Falar quem está atrás Por quê? Porque se vocês fizerem isso Provavelmente O hacker vai ficar bravo E não vai devolver Nunca mais O canal Aí já era né? É não Aí já era muito Então não falem por favor Só respondam sim Ou não Das perguntas que a gente fizer Beleza? Então agora a gente precisa Definir qual time vai começar E aí? Não sei Já que vocês Garantem e tal Vai vocês primeiro Não tem problema A gente pode começar A gente pode começar Agora quem joga primeiro Eu ou você? Então acho melhor você Eu? Aham Ai 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 Vamos Ok então Vamos lá Vou sentar Você não pode perder Eu Eu vou mandar bem Você perdeu hein? Eu vou mandar bem Já tá lá? Já tá na tela Já tá lá? Ok É difícil É difícil? Eu acredito em você Eu acredito em você Tá lá Tá então Vamos ver Eu sou um homem? Sim Tá Eu sou um cantor? Não Eu sou conhecido? Sim Ai 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 Eu sou um youtuber Eu sou um youtuber Nossa você tá ruim hein Péssimo Calma velho Tô começando né É isso É Eu sou um personagem Sim Eu sou um personagem de filme Sim Eu faço parte de gibis Sim Eu sou um herói Sim Eu faço parte dos vingadores Sim Eu tenho um escudo Eu sei voar Eu tô tentando muito Nossa você tá péssimo Tá péssimo Verdeu fogo Eu fui picado por uma aranha Sim Sim Eu sou um herói É só uma aranha Sim Vermelho 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 Sim Ok Foi fácil de matar Eu sou um herói Eu sou um herói Eu sou um herói Conseguimos um ponto então E agora é a vez do time azul Quem vai jogar ai? Tá e ai E ai quem faz? Vai você João Eu vou ter meu irmão É verdade É meu irmão Vai ter batalha de irmãos ao vivo aqui Ai é Ué Então tá bom Tá bom Se concentra É muito fácil João Ai meu Deus Já dá Pode começar Pode começar Eu sou um personagem Sim Eu Eu faço filme Sim Já fiz mais de um filme Sim Já me tropeço Calma Eu sou Eu sou loiro Não Nada a vez Vai saber Eu sou brasileiro Não Eu tenho Muitos amigos Parceiros Sim Ai tá quase Sim Eu estudo em Hogwarts Não 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 Calma Calma Eu chute É Eu sou um humano né Não 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 Eu sou um animal Sim Sim Eu sou um animal falante Sim Eu sou um cachorro Não Eu sou um elefante Não Não Um gato Não Não Eu sou um rato Sim Eu Eu Tenho um inimigo Que é um gato Não Não Eu fico falando Ui Sim Sim Eu tenho um party de diversões Sim Eu sou um Mickey Sim Azul 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 Toma Ok Mandou bem Mandou bem Tá E é isso gente Mas essa daí foi só pra aquecer Agora é a segunda rodada e é sua vez Virgínia Tchau Tchau Vamos ver hein Você falou pra mim que você não... Você falou pra mim que você não... Olha só hein Muito cuidado Vamos lá Não pode errar Vai Tá muito fácil Um, dois, três e... Eu sou engraçado? Sim Eu sou homem? Sim Sim Tá Eu sou feio? Não Eu sou bonito? Sim Eu sou um ator americano? Não Então eu sou brasileiro? Sim Tá Só pra tirar uma leve dúvida Eu faço programa de culinária? É louco Eu sei que eu não tô aqui bem Eu sei que eu não tô aqui bem Eu sou um ator Eu sou cantor? Não Ele canta Olha pro Gina Calma aí É... Tudo bom? Eu tô na mídia toda semana e pá... Sim Tá bom É... O meu... Eu acho que já sei O meu... Você tava me... O meu primeiro nome é Pedro? Sim Pede... Vê, vê, vê neles, Pedro Bial O quê? Ah não, Pedro! Eu não falei Não, não, não Gente, onde que eu ia imaginar que alguém do palco ia estar ali? Não, não, você foi Pedro Bial Não, ela falou Pedro Bial Pedro Bial Não, não, não Você me confundiu com Pedro Bial Não Jamais iria descrever você em meras perguntas Aaah Ahhhh Tá bom, eu acho que vocês desculpem aqui Obrigada Ok, você errou, Virginia Mas eu te amo Obrigado também, Thiago Errou Errou, mas Vamos lá, vamos continuar Agora um de vocês, e verdade Se alguém acertar, a gente ganha Vence, beleza? Então quem vai jogar? A gente tem que pensar muito bem agora Porque a gente tem que ganhar Eu e você Meu Deus Ela é muito boa Olha a notícia Vamos ver, vamos ver Será que é difícil? E vamos ver Amiga, é muito fácil É fácil? É... Eu sou alguém desse palco? NÃO Ai, comecei mal, pera É... Eu sou um personagem? SIM Pensa, 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 pensa Calma, vamos ficar no começo Me... Muita pressão, isso vem de mim, não Sem pressão Eu sou brasileiro? NÃO Eu sou brasileiro, então tá bom Eu sou um desenho animado? SIM Perdão Vocês gostam de mim? Sim Sim Obrigada, obrigada Tá, pera lá Pensa É... Vocês costumam ter esse animal em casa? NÃO NÃO Isso é legal Tá, nem pegar ele no colo? NÃO Ai, Jesus Então eu sou perigoso É SIM A minha mordida é perigosa? SIM Eu acho que eu já sei, pera É... Eu faço filme? SIM Eu fiz algum filme recentemente? SIM Eu acho que eu já sei Famiga, eu sou um tubarão? NÃO Ah, do céu Pera, pera É... Vai derrubar a cadeira, cuidado Calma Tá nervosa Eu acho, pera Eu faço... EU FENAKA EU FENAKA EU SOU REINZA SOLARER LEÃO A jeder Aijicos 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 Vermelhos Vermelhos Aijicos Vermelhos Parabéns, Eloaufen Mas lれ e srxs Para ouvirem as regras do próximo reuni aiiic E yeti Que isso? Ah, peido! Peido é um horror, hein? Eu acho que foi uma interferência. Não foi nada demais. Não foi o peido, não! Ah, sim. Foi não. Bom, vamos pro próximo miniquim. O nome do jogo é Tente Não Rir. É o livro seguinte. Guarda-te-migo, elege um representante que tem a missão de ficar cega, sem dar nenhuma risadinha. Serão três montanhas. Pra fazer ponto, o time tem que fazer o representante do time rival dar risada. Vence o que dá menos risada. E detalhe recente. Como eu sei que você vai ter dificuldades, eu vou dar a chance de você encontrar alguém nessa plateia. Faça dificuldade. Aplausos Aplay Mortariga! Aia real maior, galera! placing demi transformação такimkeepers Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Olha só! Vocês ouviram o que o Hacker falou. Falou. Agora eu tente não rir, vocês conhecem o jogo, certo? Sim. E ele falou um negócio muito importante. Eu vou poder escolher alguém aqui pra subir. Não tem. Não tem. Não tem nada. Tem que ser. Exatamente. Eu vou fazer uma prova, então, aqui pra ver quem vai subir, tá? Eu vou ver quem tem, quem faz. Quem tem não, né? Quem faz a careta mais feina. E aí eu vou escolher, e aí vai subir o palco. Então, um, dois, três, e pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Pode ser a mais de... Ó, galera, tem a mais de... Ó, então, vai a mais também. Vai a mais também, vai. Cadê lá, esse? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que bom de careta. Ó, ó. É só uma careta, né? Eu acho que eu vi alguém ali, ó. Que tava com a careta bem, 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 bem feita. Ó, sabe pra mim? Olha aquela... Meu Deus! Vem você, vem você. Vem você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver. Isso é privilégio, hein? Pode vir aqui, dá espacinho pra ela. Ó, vamos ver porque você vai ter que ajudar. Pode subir aqui, ó. Pode subir aqui. Aí, meu Deus. Tudo bem? Dá um beijo aqui. Fica aí. Oi, quase que ela não me deu um beijo. Tudo bem? Como que é seu nome? Fala aí no microfone. Pode vir aqui, ó. Como é seu nome? Júlia. Júlia. E quantos anos você tem? Tenho dez. Dez anos. E você acompanha o canal faz pouco tempo ou faz bastante tempo? Eu comecei no começo do ano. Esse ano? Ó, que legal, hein? Recente, recente. Top. Bom, enfim. Você entendeu que você vai ajudar a gente a fazer alguém ali dar risada, né? Ai, ai, ai. Tem que fazer dar risada. Só que a gente precisa eleger quem vai ficar sentado ali. Então, o time de vocês, quem que vai ficar sério? Não pode ir. Quem? Ana. 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 Acho que é Ana. Ana Mosconi? Ana. Ana. Vai ficar sério, sim. Gente, eu tô super sério hoje, é sério. Nossa senhora. Eu tô muito focada. Também é a Ana. Bom, ok. Então, vem pra cá, ajuda com a gente. E, ó, agora a gente precisa ver quem vai de nós. Tem que ser sério. Não, eu sou uma pessoa super séria. É, né? Se a Ana vai, eu vou. Abre. Então tá. Então, você vai ficar sentada. Então, a Julia vai ajudar a gente a fazer a Ana Mosconi dar risada. Eu tô um pouco nervosa. Tem só alguma coisa pra gente fazer. Alguma coisa pra gente fazer lá dar risada. É uma outra dica, né? Dica do que fazer? É. Não. Vamos pra esse lado, então. Vocês vêm pra cá. Pode vir aqui, Julia. Tá. Porque agora vai começar o Tente Não Rir. Tá? Quem der risada, perdeu. Então, vamos começar desse lado aí. Vamos começar desse lado. Vai. Aqui. Pode começar aí. Vai começar. 3, 2, 1 e... Tá valendo. Virgínia, sério. Olha os meus olhos, ó. 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 Virgínia, dá uma risadinha. Por favor, pra mim. Por favor. Por favor. Eu quero ganhar. Por favor. Me dá uma risada. Passa, passa, passa. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui fazer um negócio. Que negócio? Que é o famoso dia. Ah, não. O dia não vale. Sério que é isso. Não vale. Tem que ficar séria na riscada. A Julia tá ficando com medo. Faça. Hã? Que isso? Meu Deus. Que isso? Meu Deus. Meu Deus, dá a assustar. Demecinho. Demecinho. Passa. Passou. Vamos lá, Julia. Nossa. Olha a cara que ela tá fazendo aqui. Pode mostrar aqui. Olha isso. Faz a... Onde é isso? Nossa. Olha. Segura essa risada. Essa daqui já é risadinha, hein? Epa! Eeeeee! 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 E aí, Juliana, que vai rodando demais. Boa, boa. Então, a primeira rodada é nossa. É. Primeira rodada é nossa. Segunda rodada. Calma, calma. Vamos começar aqui agora. Tá. Tá bom? Então, vamos lá. Como assim? A gente começa dessa... Não, deixa eu tirar primeiro, Maia. Ah, é? Calma. Tem que nos concentrar aqui. Vamos lá? Pronto. Agora vai. Vamos ver o que eu posso fazer pra Ana Moscone dar risada. Vai. Vai. Já sei. Vamos lá. Eu vou imitar ela. Vamos ver aqui, então. Como que Ana Moscone ela anda? Ela anda assim, ó. Ana Moscone... Ana Moscone... Ai, ai, ai. Nigga, migga, migga. Você viu aqui? Você viu o Fred? O Fred? O Fred? Ai, ai, ai. O Fred tá ficando com a Natália. Passa. Vai, 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 vai. Me ajuda. Riu, riu. Ai, vai, vizinha. Me dá uma risada. Por favor. Por favor, dá uma risada. Que isso, gente? Riu, riu, riu. Riu, riu. A Virgínia deu uma risada ou não deu, galera? Sim. Ok, ok. Ok, deu? A galera falou, falou, né? Tá falado, então. É isso aí. Ok, então foram duas rodadas, certo? Tá lá. Agora é a última rodada. Júlia, agora é o momento de você brilhar. Agora é o momento de você incorporar... Nossa, eu não tô preparada. O comediante é o comediante que tem aqui dentro. Tá, então? Vamos lá, quem dá risada das duas primeiro vai perder. Tá bom, então? Três. Podemos começar aqui desse lado? Pode. Então, vamos lá. Três, dois, um. Júlia, pode começar. Eu vi isso. Ela vai fazer mostrar. A cara dela... Pode mostrar aqui, Júlia. Olha como você fala. E aí? Não? Ela tá muito boa. Passa, vamos ver. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Vai, Júlia. O que o Tomás vai fazer no banco? Tira o extrato. Nossa. O que é o ponto verde na Antártica? É um ping-grim... Antártica. Você falou a piada errado. Tá, sei lá. Ok. Agora é nossa vez. Ah, vai. O que eu faço? Nada. Eu vou... É um funk. Nossa. O que é isso? Maravilha, galera! Júlia! Ela é muito boa! Miga, sabe que cara ela fez? Aquela que eu faço sempre! A cara que a gente tava fazendo era assim... É muito boa nisso, cara! Muito boa! Agora, Júlia, como você ajudou a gente, eu vou te dar um presente! O melhor kit da gente! Exatamente! Um kit da DR! Júlia, muito obrigado! Tem as coisinhas aqui dentro da copa! Aí, Júlia! Prazer em conhecer você! Tchau, Júlia! Obrigada! Um abraço aqui também! Um abraço todo mundo! Um abraço todo mundo! Eu vou te dar um abraço! Eu vou te dar um abraço! Conseguimos então, no total... Palmas pra Júlia, galera! Um abraço! Uhul! Muito bom! E agora tá dois a um! Não, tá um a um! Eu achei que a gente tava ganhando! Opa! Até que vocês estão se saindo bem! Eu quero! Mas eu quero ver qual time vai ganhar agora o desafio do mexigrão! Uau! É muito simples! Vocês, participantes, devem ficar intercalados! Um azul, um vame! Um azul, um vame! Exatamente! E aí, o primeiro da fila vai receber o mexigrão! Ele só vai poder passar pro próximo participante... Quando ele acertar a pergunta que vai aparecer no telão! Então a mexiga vai enchendo! 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 Ah! Ai, ai! Bom... Bom... Vocês me entendiam! O time perdedor vai ser o que ficar com a bexiga na mão quando ela explorar! Boa sorte! Caraca! Esse... Esse hacker é meio doidão, né? Agora você percebeu isso? Ele é totalmente... Bom... Ok! A rodada agora é com a bexiga gigante! Essa rodada provavelmente vai ser a mais tensa de todas! Por quê? A gente tá falando de uma bexiga que provavelmente é uma bexiga... Nossa! O tamanho! Meu Deus! Meu Deus! A gente tem que ficar de forma intercalada, tá? Então... Vamos lá! Tem que ser um azul vermelho, um azul vermelho... Obrigada! E... Vamos lá! Vocês entenderam, né? O pessoal só vai poder passar a bexiga... Eita! A bexiga pro outro... Quando acertar a pergunta que vai aparecer aqui atrás! Então... Eu tô com um pouco de medo! Eu nunca joguei isso! Eu brinquei! O estouro dessa bexiga deve ser um negócio alto! Deve ser tipo... Então vamos lá! 3... 2... 1... Ih! Já tá! Qual que é? Quanto é 7x8? Uai gente, pera! Vai Ana! 54! 55! 55! Meu Deus! Quantos inscritos tem o canal do Resente? 25 milhões! Isso é muito fácil! Vai! Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo? Quatro! Cinco! Cinco! Ai ai ai! Nossa! Cite o nome de 3 filtros do... Filtros do Instagram! Nem usa o Instagram! Ai, ele me pegou, hein? 3 filtros do Instagram... A Instagram me ajuda! Vai estourar! Rio de Janeiro! Será que não tem o São Paulo também? Não! Ei! Ei! Ih! Ai, não! Nossa Senhora! Ah! Boa! Nossa! Essa daí eu achei que não ia! Qual o quarto maior estado do Brasil? Essa é boa! Essa é boa! Rio de Janeiro! São Paulo! Bahia! Nossa! Mato Grosso! Mato Grosso! Achou o Victor! Eu não sei! A pergunta cai pra mim! É... Rio Grande do Sul! Não! Achou o Victor! Minas Gerais! Minas Gerais! Ai 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 ai! Qual o mês do ano o canal do Resende foi lançado? Obrigado! Novembro! O que é? É ruim! É ruim! Se essa eu errasse! Quantos dias tem um ano? Esse é fácil! 365! Passa logo! Ai 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 ai! Vai estourar esse negócio! Cuidado! Quantas temporadas tem a série Game of Thrones? Oito! Eu tô fã! Ai não é fácil! Ai jesus! Qual o dia da semana passa o programa do Faustão? Domingo! Vai estourar isso! Quantos jogadores disputam uma partida de Handball? Ah não! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Doze! Cadê? Ai ai ai! Vai estourar! Flávia! É a moeda de qual país? Ai eu fui lá esse tempo atrás! Pera lá! Pera lá! Hã? É... Paraguai? Não! Ai ai ai! Qual é a capital do Acre? Pedro! Pedro! Meu Deus! Vai! Rau! Cita o nome de Três Rápteis! Nossa! É! Vai! Me ajuda! Por favor! Pai dainga! Pai dauna Lagarto Lagarto E Gascarel Qual o dia é comemorada a proclamação da República? Quero ver. Seu setembro em invenência é... 15 de novembro. Cite o nome de sete profissões. Minha Nossa Senhora. É médico, professor, delegado... Youtuber? Pena! Cidja da Preta! Cidja da Preta! Razône! C'est pas ça! C'est pas ça! J'ai joué! J'ai joué! Qu'est ce que tu fais? J'ai joué! J'ai joué! J'ai joué! J'ai joué! Não passou, não passou, não passou, não passou! Olha aí, eu falei! Nossa, vai, vai! Sente o nome de 7 aplicativos para o celular! Vai, vai, vai! WhatsApp, Instagram, Snapchat, Tinder... Ai meu Deus! Facebook... Vai! Twitter... Faltou um, faltou um, faltou um... Polini Culinária, meu jogo! Ai, tá muito grande! A árvore macieira, da qual fruta? Ah, não! O quê? A árvore macieira, da qual fruta? Maçã? Pelo amor de Deus! Sente o nome de 5 partes do corpo humano! Pé, pera, mão, cabeça, orelha! Ok! Vai, vai! Valentíssimo! Quantos minutos tem uma hora? 60! Ai, sou eu! Vai! Quantos metros tem um quilômetro? Minuto! Nossa, essa aí foi fácil! Faltou um nome de 5 estados brasileiros! Mano! São Paulo... Rio de Janeiro... Rio Grande do Sul... Minas Gerais... Minas Gerais... Minas Gerais... Faça o clitor! Em que horários o resenha de posta vídeos no YouTube? É de 1 dia! 2, 6, 8... Sente o nome de 3 cidades que começam com a letra L! L? L! L! Londrina, minha cidade... Espera lá! Nossa, velho! Láge! 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 Vai, minha pergunta! Láge! 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 Cite o nome de 5 sabores de pizza. Com a preta, franca do peri, com milho, brigadeiro e vai, muitas diversas. Meu Deus, e vai tudo. Polo é um esporte praticado com qual animal? É a marquinha lá, é cavalo. Cavalo? Cavalo, é cavalo. Lisboa é a capital de qual país? Lisboa. Portugal, Portugal, Portugal. Quantos filmes tem numa trilogia? Ah, não, peraí, tem três. Tem três. Qual planeta é famoso por seus anéis? Saturno. Nossa, vai voar. Quantas sílabas tem a palavra paralelepípedo? Peixe! 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 Gente, socorro. Ai, meu Deus. Cardume, é o coletivo de qual animal? Peixe! 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 Ai, meu Deus. Em qual cidade fica a estátua da liberdade? E a pela minha audiência é bem grande? Paris! Paris! São... τα 자신 Nova York! Nova York? Nova York! Cite o nome de 5 peças de roupa! Que é 5 peças de roupa? Calça? Usa? Casaco? Sutiã? Tênis? Tênis? Qual o nome verdadeiro da Anitta? Manuela? Isabela? Vitória? São Paulo Cabelo dela Quem nasce na cidade de São Paulo é? São Paulo São Paulo Paulista 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 Paulistano 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 Chorronof é um prato de qual país? Paulista 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 2005 Paulista 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 O nome de 5 sentimentos Tristeza Raiva Paixão Apoio Felicidade E acabou 5 sentimentos Sabe? Apoio Paixão é justo É o sentido da nossa história É orgulho É orgulho de 5 sentimentos Tá, eu acho que é É orgulho de 5 sentimentos Cite o nome de 5 matérias da escola Português, matemática, inglês, história, fotografia Estou muito boa Cite o nome de 5 meios de transporte Matinete Carro, moto Navio Bicicleta Mais um vitor Em que continente fica a Austrália? Vai estourar América do Sul, vai Vai lá 5 Você pegou 5 matérias, eu não tenho, Jéssica Essa é meu pai e eu fico doido, mãe Ô Samira Obrigado Obrigado Carmejo Toque Toque Rock Forró Ai Quais são as 7 cores do arco-íris? Não é nada Não é nada Não tira o bebê Tá, rosa Azul Azul Vermeio Amarelo Amarelo Marrom 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 Milaz Milaz É Ai meu Deus Ai meu Deus Vai estourar Vai estourar Vai estourar O hora que o Ciro tocar, ele fica acertado E é o ponto do velho! Minha cabeça, você não sabia! Aqui! Não, você falou preto! Pelo amor, fala de chuteiro! Mas eu te chutei! Não, eu te chutei! Ando na prancha Cuidado tua, eu ia te pegar Dum 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 Ai, 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 ai! Tá gravando! Tá gravando! Ahem! Bom, como eu estava dizendo O minigame agora é o verdade ou o conceito? Isso é muito legal! Resente! Pode colocar todo mundo em volta desse botão No certo lugar A cada botão Onde vocês vão apertar o botão? O time na polícia O azar De cair ou não Vai ter descanso Verdade! O que é isso? O que é isso? Concluir! Concluir! A consequência O que é isso? 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 Entendido? Sim! Muito legal! Ah! E antes eu me esqueço Eu vou definir o número de rodadas desse jogo Ah, ai, 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 ai Boa sorte! Agora é verdade ou consequência Mas por que vocês ficam tão animados Que verdade ou consequência Malendrinhas Bom, ok Vamos lá então Nós temos aqui esse botão E vocês ouviram o que o hacker falou Vai ser uma rodada de cada E quem cair, quem for o azarado Vai ter que escolher entre verdade ou consequência Ok? Então vamos lá, quem vai começar jogando? Deixa eu começar Então vai lá Um, dois, três e Quem será, hein? Quem será? Ai, 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 hein, Verginha É brincadeira, né, Verginha? É brincadeira Ok, me escolheu Então eu vou escolher Parabéns de boa, velho Verdade, verdade Ah, é brincadeira Ah, é brincadeira Vamos lá, manda alguma verdade pra mim Eu acho que eu tenho um arquivo só pra começar e queimar alguém aqui Nossa, o que é isso, gente? O que é isso, J? Resente Resente Normal Quero que você responda com sinceridade Quem aqui no palco tem um problema leve de chulé? E você já presenciou uma história disso Quero que você conte, Sofia Tem chulé? Chulé, quem tem? Chulé Quem tem chulé daqui no palco? Eu vou ter que falar a verdade, tá? Vou ter que falar a verdade, mesmo que isso implique em algumas coisas Mas A pessoa que tem um pé fedido Uma vez tirou o tênis perto de mim Eu quase caí duro Foi Ana Mosconi É sério, amor É uma pessoa Chulé 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 Ah, não Sério, sério Você tem que passar talco, velho Gente, mas eu passo todo dia Aqui, vou tirar Não Não Não, não Senão a primeira filoeira Por favor Aí ela vai sofrer Bom, ok Respondido Vamos continuar o jogo agora Quem joga de vocês Três, vamos lá Chulé Eu vou, eu vou Vamos, chulé Um, dois, três e Quem será? Quem será? Quais? Quem aí duvida que ela escolhe consequência? Olha, olha isso, todo mundo duvido. Que que é isso? Não é verdade? Então escolhe consequência. Consequência! 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 E aí? Pra hoje? Como a galera pediu, eu vim fazer consequência. Pode mudar. Qualquer coisa. Pode aqui. Consequência! 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 Olha só. Olha só. Você foi ousada em pedir consequência. Parabéns. Obrigada. E eu tava pensando e pensando. Nossa, tava tão difícil de pensar na consequência. É, é, é. Que eu duvido que você dê um ceninho excelente. Eu já tirava três. E aí? Vai ter que dar, o mostone. Isso é jogo de furo. Não, isso é maravilhosamente difícil. Eu só gostaria de ressaltar um negócio, hein. Se não der, perde o ponto. Não. Você vai tirar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E agora? Só pra pra gente, véi. Ó, ó, ó. Não, não, não. Você sabia que ele ia mandar uma derrota? Olha só. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, eu tô nervosa. Eu tô vendo vários celulares apontados pra cá. Segredo, gente. Segredo. Vai. E... Tem contagem? Tem alguma coisa? Pode ser a contagem, então vai. Um, dois, três. Oi, Deus. Boa, João. Oi, Deus. Parabéns, parabéns. Boa, a gente. Tudo pelo ponto, tudo pelo show. Agora, vamos lá. Jogou agora. Posso ir? Vamos ver. E... Um, dois, três. Ai, ai, ai. Quem será? Ai, 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 hein. E... E... Tá de brincadeira, hein. Tá de brincadeira. Olha só. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele acabou de... Falar isso. Eu quero saber o que você quer. Você quer verdade ou consequência? Pensa. O diferente de você, arregão, eu quero consequência. Muito safadão. Olha só. Só que ele tá querendo dar um selinho. Mas não, 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 não. Eu sei de um negócio que ele tem muita, muita vergonha. E eu quero que ele faça aqui nesse palco. O João Vitor, desde quando ele é novo... Novinho... Não adianta ficar me pressionando, não. Desde que ele é novinho, ele tem uma vergonha de dançar. Quando tinha aquelas festas de 15 anos, ele fugia de dançar valsa, ser um dos 15, sei lá o que, lá e tal. Ele fugia. Então, eu quero que você dance falsa, aqui no palco, com uma mãe, que eu vou escolher aqui. Agora eu quero ir, ó. Levanta a mão agora. Quem é a mãe? Quem é a mãe aqui? O melhor é a mãe aqui, fazendo assim, ó. E a mãe aqui, fazendo assim, no palco, não é. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Tem muita mãe animada de fora. A de preto. Você, de preto. É, você de preto. Vamos ver. Vamos ver se vai dançar bem ou não vai dançar bem. Vocês acham que o João Vítor dança bem? Sim. Vocês estão otimistas, hein? Eu confio, né? Vocês estão otimistas, eu já vi. O João, né, gente? Vamos ver. Olha só. Tudo bem? Fala aí seu nome pro pessoal. Ana Estela. Ana? Ana Estela. Ana Estela. Ana Estela. Você tá com sua filha, seu filho? Tô com a sua filha. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Beijão pra Ana Beatriz. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você é boa em dançar valsa? Dançou muito na... Solteiro. Ó. Eu não sou pior. Mas tenho certeza. Eu quero ver se vocês vão dançar bem. E um detalhe importante. Nós todos iremos fazer a trilha sonora. Vocês sabem o que é aquela música, né? Tá ensaiado. Pode ir lá, então. Vamos lá, João Vitor. Vai correr. Meu Deus. Isso filma. Isso é bom de registrar pra cima. Então, vamos lá. E... Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Estela, muito bom. Estela dançou bem, né? Ela dançou bem, galera? Sim. João Vitor dançou bem, galera? Sim. Obrigado, obrigado. Bom, maravilha. Então, deixa eu pegar pra você aqui um kitzinho da ADR para sua filha. Obrigado. Eu quero ver isso. Por ter vindo aqui no show, tá? E é isso. Obrigado. Palmas para a Estela. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos continuar o jogo, porque o jogo tem que continuar, né? Então, vamos lá. Eu fui o último a jogar, agora é só vocês, né? Quem vai jogar? Eu vou, eu vou. Vai, vai. Joga, joga. Então, um, dois, três e... Vamos ver. Ai, meu Deus, eu tô ganhando. E agora, hein? É, 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 é. Olha quem eu quero, ó. Olha quem eu quero. Agora, hein? Obrigada. Ah! Tô com um. Era você que eu queria. Tudo bom, querido? Eu, tudo bem. Ai, que bom. Que bom. Agora eu quero ver, hein? Virgínia é consequência. Virgínia é verdade ou consequência? Pessoal, gente, é o seguinte. Eu não vou arriscar muito na consequência, depois eu passo pra consequência. Primeiro eu vou verdade. 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 Carregou. Ok, resposta consciente. Passa uma verdade aqui pra Virgínia, galera. Eu sei uma boa. Eu sei. Tomando. Letícia, Letícia, hein? Virgínia. Tudo que vai, volta. Eita. Virgínia é você. Eu sei da verdade. Se você mentir, eu vou desmentir pra todo mundo aqui. Nossa. Ela tá atacada. Pesados. Qual foi a última vez que você foi no banheiro fazer o número 2? Nossa. E eu quero que você responda aqui na frente. Nossa, mas isso é uma coisa que não se perguntem. É um pouco baixo, não parece. É desagradável. Isso é desagradável responder. Eu não sei se eu quero responder. Ainda mais se eu quero responder. Não sei se eu quero responder. Vai, agora é só. Vai ter que falar a verdade. Vai ter que falar a verdade. Vai ter que falar a verdade. Venha aqui na frente. Ali, olha lá. Que dia. Quando foi, Virgínia? A última vez que você castigou a polícia. Não, não. Não, não. Sério. Para que eu vou falar assim? Castigou, castigou. Fala a verdade, hein? Gente, eu tava muito nervosa no show de hoje. Foi antes de subir o palco. Mas eu vou fazer bem tranquila. Pera, pera, pera. Aquele feto, aquela catinha no banheiro era você? Não foi eu, porque depois de mim foi Ana Moscone. Eu também não joguei. Eu joguei. E eu não queria falar muito, mas quem perguntou também foi lá castigada. Vai, amor, vem. Eu faço pra ver. Eu filmei. Eu faço pra ver. Todo mundo foi. Todo mundo foi. É uma coisa que acontece. Ok, ok. Então foi antes do palco. Três, tá bom. Eeey. Três, tá bom. Ok, vamos lá, vamos continuar. Jogaram. Posso ir? Posso ir. Dá. Com sorte, eu tô com sorte. Tá rico. Um, dois, três. Nossa, sério. Vê, 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 vê. E? Aí caiu de novo. Ai, eu gosto assim. O que você falou antes? Eu gosto assim. Muito bom vir aqui. Tudo que vai volta, né, linda? O que você quer? Verdade ou você é conhecido? Se você for de verdade, eu também vou. Eu vou. Vamos ver, e aí? Eu sei. Você sabe a mão? Sei. Deixar a cara dela no chão. Oi. Amiga. Eu quero saber de você. Calma, pera. Aham. Cuidado. Quem aqui do palco você deixaria de seguir no Instagram? Quem disse, gente? E não pode seguir depois, tá? Cortou relações, cortou amizade com o meu. Não, não. É porque realmente, tem um follow é cortar relações. É, cortar relações mesmo. E eu já tô falando que eu vou ficar hashtag safada. É mesmo. Quem aí já deu um follow em alguém que não gostava? Levanta a mão aí. Seus malangres. Bom, ok. Então, maravilha. Você vai ter que falar quem do palco, quem de nós, você daria um follow no Instagram. É um pouco complicado, né? Sim. Porque assim, todo mundo é meu amigo aqui. Lentinha. Lentinha. Vai ter que falar. E, 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 aqui na frente, você não falou? Pra ir aqui na frente? Fala aqui na frente. Pergunta, eu não falei não. É, vamos ver. Tem que falar. Você não falou? Então não falou. Então eu não vou falar. Vai. Tem que falar. Nossa, é do próprio time. Gente, vai jogar. Eu? Ai, eu não. Eu? Caraca. Deixa eu explicar. Sobrou você. João. Você não posta nada. Eu mando uma coisa. Além de que eu falo. Além de que ela fala, ela julga falando que não posta nada. Não. Que isso? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai fazer rebelião contra o meu irmão, ok? Não, eu vou falar um negócio. O João Vitor posta pouco. Ok, mas tudo que você posta é valioso. Uuuuh. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. É valioso, é valioso. É valioso, é valioso. Mas ó, eu vou seguir depois de volta. Não pode. Ok, vamos voltar ao jogo. E agora, quem vai bater aí é? Eu. Apenas. Quem vai bater é um de vocês. Vai lá, quem joga. Eu. Isso, vai vocês. Um, dois, três. Vamos ver. Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai. E... Nossa. Mas o que a roleta tem comigo? Tá de marcação com você. E a Letícia também. Obrigada, pronto. É valida pessoal. João Vitor, verdade ou consequência? Quero consequência. Quero consequência. Ó, gente. Tá que tá hoje. Vai, vai, fala, fala que eu tô empolgado. Tô que tô. Eita, menino. Ó, o negócio é o seguinte. Eu já fiz algumas vezes, alguns vídeos no canal, que era do imitando. É, sendo outra pessoa 24 horas e tal. E a galera sempre gostou muito pelo fato, né, de imitar. Imitar é muito engraçado. Ainda mais quando a gente imita, né, aqui. Então, João, você vai ter que escolher alguém aqui do palco, qualquer pessoa, pra imitar. Pra imitar? Exatamente. Eu gostei, eu sei, eu sei. Eu posso escolher qualquer outra. Eu vou escolher a mais óbvia. Quem quer? Eu vou escolher a mosconha. Ok, mas se você vai imitar a mosconha, eu quero imitar a Letícia, eu posso? Pode, pode. É muito injusto, não fui eu ali. Não, não, vai ser ótimo. Opa, caiu aqui, acabou. Bom, então, vamos lá. Vamos começar a imitar, hein. Ah, calma aí, peraí, deixa eu entrar nela. Eu também vou entrar nela. Aqui, o Letícia. Que isso, gente? As meninas lá em casa, eu tô falando sério, é todos os dias assim. A gente chega lá e elas estão assim, ó. Ai, ai, ai. Vem cá, olha. Olha. Eu sei por isso aqui, eu sei por isso aqui. O Letícia ficou com a Maricela. Eu acho que isso merece um funk. Eu acho que é desse jeito. Então, vem vocês duas ou não? Sim, eu também. Achei que foi bom. Foi bem. Foi bem. O girato tá bom, assim, o agudo, né? A risada aguda. A risada. É igualzinha, amiga. É demais. A risada é de estourar os ouvidos, né? É, então, eu me pongo com o ouvido. Vamos lá, então. Vamos continuar o jogo e agora é você, né? É você. É, Regina, é você. Então, vamos lá, hein? Vamos lá. Preparada? Vá. Vai. Um, dois, três. Não é isso, gente. Alô? Eu acho que deu de ser alguma coisa. Do teatro e tal. Acho que deu de ser. Vamos continuar o jogo. Vamos continuar o jogo. Até porque agora era a vez da Virgínia. Virgínia. Cadê a Virgínia? Gente, cadê a Virgínia? Ai, meu Deus. Será que ela foi no banheiro de novo? De novo. Banheiro, velho. Olha, o vento até apagou os banheiros. Não, não. Ela já tinha ido no banheiro. Por quê? Agora eu quero saber um negócio. Vocês viram a Virgínia por aí? Ela deve estar no meio da galera, será? Será que ela está aí no fundo? Vamos tocar ela aí. Vê aí se não está. Vê lá em cima, sei lá. Dá uma olhadinha aí, ó. Você aí de azul, ó. É, vê se está aí, ó. Você de amarela aí também. Não. Aqui em cima, gente. Nada. Esse lado aí em cima, não. No meio também, não. Ai, meu Deus. Isso está muito estranho. Eu estou achando isso muito estranho. Não, mas, gente. Ela não ia sair assim do nada. Eu estou achando estranho isso daí. Será que foi alguma coisa do... Estou ficando preocupada. Do hacker, alguma coisa assim? Está doida, ó. Ô, Virgínia. 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 Viga, vai de bom. Socorro, galera. Socorro, ele me pegou. Foi isso? Tá bom. O hacker falou que o time vencedor ia ter a chance de recuperar o canal. Mas mudou de ideia. O time que vencer mais provas, na verdade, poderá ter a chance de escolher. Devolver o canal ou... A Virgínia. Aaaaaah! Meu Deus. Meu Deus do céu. Não acredito, gente. Ele enganou, gente. Ele enganou muito, gente. E a gente sai tudo na toa. Esse cara é um mentiroso. Sim. Ele falou para a gente fazer essas provas porque ele ia pegar e devolver o canal. Só que agora ele fez pior. Além de pegar o canal, ele também pegou a Virgínia. Sim. Meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Ai... Cara, eu não tenho a menor ideia do que a gente pode fazer. Alguém tem alguma ideia? Eu não sei. Alguém tem alguma... Alguém ajuda. Pode ajudar. Alguém sabe? Alguém sabe? Não, nada. Tive uma ideia. Vem aqui rapidinho. O que, Paulo? O que foi? Parece que tem que ser algo que eu estou falando. O que foi? Talvez o hacker esteja observando a gente aqui em algum lugar. Aqui? Sim, ele deve estar aqui em algum lugar. Não sei. Porque, tipo assim, ele está sabendo de tudo. Eu acho que... Presta atenção. Presta atenção. O hacker, olha só. Eu sei que você está aqui em algum lugar. Eu só sei onde, mas eu sei que você está aqui. Então... Eu quero propor um negócio para você. Por que ao invés de você ficar com essas brincadeirinhas e tal, por que você não faça uma prova para nós quatro? Nós quatro aqui fazemos juntos. Sim. Sim. E aí a gente vai mostrar que a gente é bom mesmo. Sim. E aí, sim, eu vou ver se você tem coragem. Você não é o bombuzão? É. Então... Olha só, corajosos. Vocês acham que podem me vencer? Sim. Deixe-me ver, deixe-me pensar. Tive uma ideia. Eu venho trabalhando no circuito há muito tempo. E eu completei esse circuito em três minutos e vinte e cinco segundos. Se vocês conseguirem completar em um menor tempo, eu devolvo a senha do canal e também devolvo a Virginia. O que acham? E aí? Ó, ele falou que a gente queria. Não, a gente atendeu a gente. Ele atendeu o nosso pedido. Aham. É... A gente foca ou não? Sim. Sim. Vamos, gente. Eu não tenho dito. Tá. A gente foca. A gente toma os... A gente se divertida. O circuito tem quatro provas. Vocês podem se dividir do jeito que vocês quiserem. A primeira prova é do chantilly. A pessoa vai ter que encontrar um objeto dentro de uma bacia lotada de chantilly. Mas ela não vai poder usar as mãos. Ah, 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 ah. A segunda prova. A bexiga d'água. A pessoa vai estar prendada, vai ter que arremessar bexigas d'água e acertar o cesto. Cuidado, hein, plateia. As primeiras fileiras podem se molhar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Prova. Bolinhos feliciosos. A pessoa vai ter que devorar todos os bolinhos. Mas eles estão com a pior bebida do mundo Não quero não, não quero não A bexiga misteriosa A pessoa vai ter que ir até o sesgo de bexigas Pegar uma bexiga por vez e estourar sem tanto O tempo vai parar Quando a bexiga misteriosa for encontrada E eu acho que deu pra entender, não é mesmo? Sim Ótimo Então todos em suas posições Os sonhos vão começar Boa sorte Olha só, ele passou pra gente Basicamente uma gincana final Nossa, é verdade A gente já fez algumas gincanas no canal E eu acho que isso não vai ser problema pra gente Tomara que não Eu acho que não Tem quatro provas A gente precisa se dividir pra ver quem vai fazer o que aqui A primeira prova do chantilly Eu fiz o cabelo hoje Ah, não, não, não Ah, sério, tá mó bonitão, olha só Tá mó bonitão, olha só Eu também fiz meu cabelo Tá, e agora? E aí? Quem vai? Eu não quero sujar meu cabelo mesmo Ah, não vai, Thor Que é isso? Que é isso? Que é isso? Gente linda Ah, gente, para, eu vou Chega de inovação Muito bom, gente Isso aí, eu gosto de gente decidida Agora, segunda prova Segunda prova é a bexiga d'água A pessoa tem que vir aqui e jogar Só que ela vai estar vendada e ela tem que acertar esse balde aqui Então é difícil Então é difícil Porque pode cair nas pessoas e tal Assim, né Então tem que tomar cuidado Quem vai? Quem é bom de mira? Uai, quem que é bom de mira aqui? Jão Ah, mas eu também sou bom de mira Ah, revê Não, sério Não, mas sabe o que é? Sabe o que é? Eu acho que eu tô nervoso Tem muita gente olhando É Mas vai, eu acho que é melhor você Melhor você É sério Vai, vai, vai Ah, não, mas eu acho que vai ter problema não Você tem problema molhar vocês? Não O João é bom Ok Então Terceira prova é O bolinho De pimenta Deus me livre Pimenta, gente É Tem um pequeno problema Ah, pronto Agora tem problema em tudo aqui Eu sou alérgico à pimenta Isso é verdade Eu posso provar Meu Deus do céu Aqui a gente tem a escura Fez o cabelo Agora não pode comer pimenta que tem alergia Que mais? Ah, não, mas só isso? Que mais? Só isso Eu nasci com alergia Gente, mas pimenta é muito ardido Eu tô na última prova Essa última prova é a mais difícil e a mais complicada Então eu tô aqui Eu tenho que achar a bexiga misteriosa Olha o tanto de bexiga dele Você sobrou com ela Bom, então vamos lá Ai, ai, ai Ó, isso daqui tá valendo muito Porque se a gente conseguir fazer em menos de 3 minutos e 25 A gente vai conseguir a senha do canal E também vamos conseguir pegar e liberar a Virgínia Tá Galera, a gente vai precisar do apoio de vocês Pode ser? Eu posso contar com vocês? Sim Tá, então vamos lá 3 Peraí Que Deus me calou 2 Ai, meu Deus 1 E Valendo Valendo Vai, vai Enfia a cara Enfia essa cara ali Vai, 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 vai Vai, amiga Ai, corre Meu Deus, vamos Ela tá comendo chantilly, gente Vamos Tá difícil de voce Vai, vai Vai, senhora Minha cara rápido Ai Meu Deus Letícia 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 Meu Deus Ai, ai, ai Boa, boa Boa Vai, João Vai, João 2 minutos Dois minutos Se concentra Se concentra Beleza Ai, ai, ai Vai Minha nossa Meu Deus Senhor Vitor, calma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá indo louco Não, não veio nada E Ai, ai, ai Quase, foi quase Foi quase Não, não, não Pera Pera, você tá jogando um pouco alto Ai, João Vamos Vai Vai, vai, vai Aceita, meu Vamos Nossa, a senhora Tá quase Vai João João É só pimentinha Vai, pimentinha Tch, 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 tch Vamos Nossa senhora Vai Vai, muito ajuda Muito ajuda Muito ajuda Não, não, não Vem sem, Liana Chocolate isso daí Vai Vai, Liana Agora 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 Vai, Liana Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vamos Vamos Calma esse negócio Vai, vai E Boa Ah, não Ah, não Ah, não Vamos, Ana Vamos, Ana Ai, ai, ai E Último Último, último, último Último Vamos É o último Vai, Liana 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 Meu Deus do céu Calma, calma Vai lá 45 segundos Ah, é a bichinha misteriosa Não vai dar, não vai dar Ai Tá, calma Corre Tô correndo Vai, Liana Vai, Liana Vai, Liana Vai, Resende Vamos ver E Resende 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 Paração Resende Meu Deus Relativo Né Pois isso É campeão! É campeão! É campeão! Ai meu de do céu Não vai botar a linha aqui no momento Foi 4 segundos Nossa cara Ai 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 Eu engansei Pardido Vou falar pra vocês que eu tô muito cansado, mas valeu, conseguimos. Ai, não acredito nisso. E agora? Exatamente, isso que eu tomei, eu tomei assim, tipo, a gente fez as provas, a gente conseguiu concluir, fizemos o menor tempo e, cadê o Hacker? Ai! Cadê a Virgínia? É verdade! Ai, não, 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 não. Chega, eu não fiz tudo isso agora, não. Será? Não, não, não. Será que ele enganou a gente de novo? Ah, não, 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 não. Não. Se ele enganou a gente de novo, sério, eu vou ficar pistola daqui. Porque não pode, não pode, não pode acontecer um negócio desse, a gente fez tudo certinho. Sério, ele tem que estar em algum lugar aqui. Você enganou a gente? Não, o negócio não. Você tem noção de tudo que a gente fez aqui? Olha a minha cara, o jeito que ficou, o que eu li, o negócio, tudo. Tô parecendo, eu corri igual um bufo. Meu Deus. Nossa, cadê ele? Olá, pessoal. Não, não, eu não tô aí, não. Por que vocês não olham aqui pra trás? Ali, 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 ali. Meu Deus. Vocês acharam mesmo que eu ia me brinca com a palavra? Eu sou um hack. Fora que eu fiquei muito ofendido com vocês, moleques. Pelo vencido no próprio circuito, que eu passei tanto tempo desenvolvendo. Você saiu ali na frente. Vocês me deixaram muito bravo. E agora? Vocês têm ideia do que eu vou fazer com vocês? Me responda. Não. Tem ideia do que eu vou fazer com o canal do Resende? Dá pra ele. Ah, do que eu vou fazer com o próprio Resende? Aliás, vocês querem saber aonde a Virgínia foi parar? Sim! Aqui, trolou vocês! Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu não acredito nisso, não, eu tô passando. Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí! Isso tudo foi uma trollagem. Foi. Foi uma trollagem. Pode falar que você gostou pra caramba. É isso. Não, porque eu tô vendo uma camiseta aqui. Gostei. Cara, agora eu quero saber um negócio. Trollagem, esse tempo todo, velho. É a série. Eu tô suando pelo suvaco, quase. Por causa da corrida. Aqui, a cara. Olha aqui a minha cara. Tá. Tô engasgada até, amor. Eu molhei o pessoal daqui. E eu comi pimenta! Tá bom, mas... Por que você não olhou o seu canal antes? Por que você foi acelerado demais? Meu Deus, Resende, eu não acredito. Seu canal tá aí, filhão. É. Você sabe que eu sou rainha de trollagens. Eu não tenho como vir pra São Paulo e não fazer trollagens que vocês sabem. É fato. E a galera gostou, não gostou? Subiu inscrita aqui no palco. Foi tudo planejado. Eu quero ver uma pergunta, uma pergunta. Fala comigo. Como você tava aqui e você também tava ali? É, é verdade. Ao mesmo tempo, assim, ó. Enquanto eu tava dormindo até tarde, eu tava lá, gravando tudo, planejando tudo. Então, vocês estão... Eu sou rainha de trollagens. Qual é? Não tem como, gente. Não tem como. Bom, o negócio é o seguinte, né, gente. No meu mundo de gravações, né, não tem só brincadeira, minigame, competições. Também tem muita trollagem. Vocês gostam bastante das trollagens do canal? Sim! Então, você mandou bem. Você mandou bem. Porque, realmente, você fez uma trollagem boa. Muito obrigada. E a galera gostou muito do inscrito. A gente não pode negar. Vocês gostaram do que a Virginia fez, galera? Sim! Ah, então tá, né? Legal. Obrigado. Vocês estão legais. Você tá precisando fazer uma corridinha. Tá, tá precisando dar uma corridinha. Olha só. Tá bom. Queria agradecer. Queria agradecer a presença de todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Sério, valeu. Eu... Nossa, cara, eu tô, assim, muito feliz de ter vindo pra cá e encher esse teatro, esgotado o teatro. Muito, muito obrigado. A presença de todos vocês. E, antes de qualquer coisa, antes de finalizar, eu quero passar um recado pra vocês. E eu quero que vocês peguem esse recado pra vocês, assim, levem pra vida de vocês, tá? Hoje, hoje, eu só tô aqui porque lá atrás, lá atrás, pô, de 15 anos, eu foquei no meu sonho. Meu sonho era realmente ter um canal grande. Nunca imaginei que eu teria o número de hoje, 25 milhões, não. Mas eu queria ter lá mil inscritos, 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos. E eu sempre foquei muito. Sempre me dediquei. Isso eu quero passar pra vocês, tá? Que ainda são novos, novinhas. Cara, foquem no que vocês querem fazer. Seja lá, né, médico, arquiteto, engenheiro, youtuber, modelo, ator, atriz, enfim. Isso não importa. O importante é o que vocês definirem, o que vocês decidirem fazer. Gente, foquem, se dediquem. Por quê? Porque se você pegar e se dedicar, se esforçar mesmo, eu tenho certeza que todos vocês vão conquistar todos os objetivos que vocês traçarem. Tá bom? Então, por favor, eu quero realmente que vocês façam isso. Porque até hoje eu sou muito, muito, muito focado. Quando eu coloco uma coisa, uma meta, alguma coisa pra fazer, eu vou até o fim, até chegar lá. Então, façam isso. Sejam assim na vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão chegar nos objetivos de vocês. Tá bom? Valeu, muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, tamo junto. E eu peço que vocês aguardem sentados. Por quê? A produção vai conversar com vocês a respeito das fotos, a respeito das coisas. Ok? E é isso, então, galera. Valeu, gente. A presença de todos vocês. Obrigado, galera, vocês. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau, beijo. Beijo. Vamos lá, todo mundo. Aê. Foi. Obrigada. Valeu. Valeu. Só uma, por favor. Obrigada. Valeu. 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 E bom, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e a partidinha de educação para você ver todos os itens. Foi uma trollagem épica. Eu não esperava que eu fosse uma trollagem. Foi muito legal. Foi muito legal a sessão de fotos. Vocês vão ver lá na miniatura. Tá bom? Falou. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri